Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa, a mais uma degustação e hoje vamos degustar um vinho que eu acho muito bom, nunca tomei essa versão, já tomei outras versões dele, mas é um vinhaço, aquele típico vinho excelente. O vinho de hoje é o Luca Bessodedante, ano 2016, eu vou abrir o vinho, enquanto eu alo o vinho, você já pode aí dar um joinha no vídeo, pode se inscrever no canal caso não seja inscrito, para que possamos degustar mais e mais vinhos, vamos abrir ele aí, vamos ver como está a situação da rolha, o vinho está guardado há mais ou menos uns 6 meses na minha casa, a rolha deve estar interessante. A rolha está bonita, nada de sensacional, mas está uma rolha bonita, tem aqui que está bem embebida, pela lateral também já tem um embebimentozinho, rolha personalizada e dá para perceber que é de cortiça pura. Bom, sobre a vinícola Luca, é uma vinícola da Laura Catena, que é uma produtora, uma das filhas da geração Catena Zapata, que é um dos vinhos mais, é um dos fabricantes mais icônicos da Argentina. Ela é da quarta geração e ela descobriu algumas videiras antigas de Malbec e outras uvas que estavam sendo usadas para fabricar vinhos mais simples e a granel, aqueles vinhos assim de garrafão. E aí ela trabalhou intensamente nessas videiras, nessa produção, para fazer um vinho, digamos, um vinho premium através dessas videiras. Quais vinhos que tem essa Luca? A linha Luca tem o primeiro vinho, eu não digo nem que seja de entrada, que todos os vinhos da Luca são grandes vinhos. Luca Old Vine, que são vinhos varietais, tem Charbonnet, Pinot Noir, Malbec e Chirra. Tem videiras de 50 anos de idade e tem, no Malbec, 14 meses de guarda em bairro de Carvalho francês, sendo 35% de primeiro uso e 65% de segundo uso. ele tem 12 meses de guarda nos vinhos feitos de outras uvas. O vinho Luca Bessoderante, que é o vinho de hoje que nós vamos provar, ele tem um corte de 50% Cabernet Sauvignon, 35% Malbec e 15% Cabernet Franc. Tem 18 meses de guarda em bairro de Carvalho francês, a metade de primeiro uso e a metade de segundo uso. E o vinho mais icônico da linha Luca é o Nico Bailuca. É um vinho 100% Malbec, ele tem 12 meses de guarda em bairro de Carvalho francês de primeiro uso. E ele tem uma produção muito baixa, que é de apenas 100 caixas. Então, pela baixíssima produção desse vinho, é um vinho mais caro, é um vinho mais procurado. Bom, quais notas o enólogo deu a esse vinho? O que ele falou desse vinho, das particularidades dele? Ele joga aroma de cassis com notas de menta e carvalho. Corpo médio e estrutura clássica com boa densidade. A fruta Cabernet se funde perfeitamente com Malbec, criando uma mistura bem estruturada e equilibrada com taminos moderados e um final longo. Vamos ver como é que ele vai se cortar aí na boca. Quais notas que esse vinho já tirou? Quais notas os especialistas deram para esse vinho? 92 pontos do Robert Parker, 92 pontos de James Sutley e 93 pontos da revista Wine Enthusiast. Boas pontuações, mas nada de sensacional. Quanto custa esse vinho no Brasil? É um vinho caro no Brasil. Custa, eu achei, de R$ 229 a R$ 339. Então tem uma boa diferença de preço aí, caso você se interesse. Tem lojas vendendo a menos de R$ 250 e lojas vendendo a mais de R$ 300. Ele custa na Argentina de R$ 80 a R$ 100. Essa é a base mais ou menos de preço. Eu vou fazer a degustação, vou dar a minha nota para o vinho e vamos ver quais são as impressões que eu terei desse vinho. O meu primeiro aroma em repouso. Tem um aroma típico de vinificação, uma coisa de fruta, claro, o primário geralmente é fruta. E com a vinificação e veio alguma coisinha bem longe de madeira. Álcool não apareceu, que bom. Já é uma vantagem. Vamos dar uma decantada nele. Vamos ver como é que ele se porta agora. Um perfume maravilhoso, excelente. Frutas. Veio especiaria. Praticamente sem álcool. O álcool seria praticamente impossível não ter nenhum. Muito bom. Parece um mordosão. Perfume fantástico. Fantástico. Achei esse vinho excepcional. Vou pegar mais um pouco do perfume. O que tem aqui? Tem um pouco de madeira no fundo. A especiaria aparece. Flor. Bem de longe temperos, especiarias. Está muito bom esse arão. Está muito bom. Um pouquinho adocicado. Excepcional esse arão. Vamos provar? Na boca, ele tem uma acidez muito boa, um pouquinho alta. Tem também uns bem redondos. Pega só um pouquinho na boca de maneira certa. Ele tem a pimentinha que sapeca a boca. Aquela artesão típica de bordô. Vamos pegar mais um pouquinho. Confirma aí. Madeira confirmando. Muito bom esse aroma. Que aroma de vinho maravilhoso. Uma persistência de média, querendo ficar alta, 4, 5 segundos. Tem um volume médio, não é tão alto o volume. Taninos excelentes. Não tem álcool. Esquentou só um pouquinho aqui, mas você não sente cheiro de álcool. O gosto assim, o álcool. Olha. Vinhaço. Vinhaço. Vou comprar mais. Excelente. Vinhaço. Vinhaço. Excelente. Muito bom vinho. Lembra um bordosão. Pelo preço que ele custa na Argentina, eu acho baratíssimo. Eu vou dar para esse vinho uma nota 95. Porque ele tem um aroma excepcional, tem uma e bem de bastante coisas diferentes o aroma dele. Perfumado. Ele tem na boca um volume médio, faltou um pouquinho de volume. Mais taninos redondos. Ele é muito bom esse vinho. E eu acho que vale os 95. Com certeza eu vou comprar mais. No Brasil, ele é um pouquinho caro, mas pelos 229 eu acho que vale até a pena. Eu vou comprar mais esse vinho. Me surpreendeu. As notas estavam baixas. Baixas assim. Pelo valor dele. Mas eu achei excepcional e vou procurar mais desse vinho lá na Argentina. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. E principalmente peço que você divulgue para seus amigos que gostam de vinhos. Para que o canal cresça cada vez mais. Um abraço a todos e... Cheers!